Hoje nós vamos continuar com o nosso tema sobre limite. Como que eu vou colocar o limite? O que eu tenho que fazer? Que tipo de coisa? A gente não tem cartilha, cada filho é de um jeito. Vai funcionar algumas coisas com um de uma forma e vai funcionar com outras de outra. Mas eu quero falar com você, dar alguma direção aqui pra você a respeito de que tipo de comportamento a gente faz que dá errado e o que a gente faz que dá certo. Às vezes a gente fala assim, misericórdia, tem 10 anos que eu faço a mesma coisa e não dá resultado. Eu falo com meus filhos todos os dias a mesma coisa e eles não me obedecem. Por que a gente faz uma mesma coisa várias vezes e a gente vê que não dá certo e a gente insiste naquela mesma coisa achando que um dia ela vai dar certo? Não dá. Você fez a mesma coisa, não funcionou, então tá na hora de você mudar o ingrediente. Quem é boa cozinheira aqui sabe, eu não sei cozinhar muito bem, mas quem é boa cozinheira aqui sabe. Você faz uma receita de bolo, ela solou, você vai mudando o ingrediente. Bota mais manteiga, menos manteiga, mais leite, não sei como é que é que muda a receita de bolo. Mas eu sei que você vai mudando o ingrediente. Então com criança é a mesma coisa. No relacionamento é a mesma coisa. A gente vai estudando uma forma que funciona com um, que funciona com o outro e a gente vai testando, mas há algumas coisas que a gente tem que ter uma direção de bom senso para fazer isso. Tá certo? E a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, para a gente colocar limite, tem que ter primeiro ponto, clareza. A gente precisa ver, demonstrar claramente o que a gente quer. Olha gente, Deus quando colocou a gente aqui nesse mundo, Deus não jogou a gente aqui na terra e ficou esperando para ver se a gente ia errar ou acertar, não. Ele deu uma direção, sempre Deus falou com o povo. Deus deu as leis a Moisés, Deus falou através dos profetas, depois Deus veio pessoalmente, Jesus veio pessoalmente para mostrar qual era o caminho. A questão é que a gente precisa entender que a expectativa que a gente tem, tem que ser exposta com clareza. Você tem que dizer aquilo que você espera. Se Deus faz isso com a gente, a gente precisa aprender a fazer isso com o outro. Imagina você abrindo uma sociedade com alguém. Você abre uma sociedade de que jeito? Você monta um negócio, começa a trabalhar com seus sócios e vai ver o que acontece? Não, não é assim que funciona. Você senta, você estabelece o que é a função de um, o que é a função de outro, o que um espera do outro. Porque se começar de qualquer jeito, as pessoas durante o caminho, elas vão decepcionando umas às outras sem necessidade, porque nunca foi estabelecido. Então, num casamento funciona a mesma coisa. A gente não fala num casamento o que espera de uma outra pessoa. Um vai frustrando o outro o tempo todo. Cada um chega nesse relacionamento esperando uma coisa. Mas ninguém conta aquilo que está esperando. Às vezes, a gente nem sabe o que a gente está esperando. Então, você não tem clareza nem para você. Com o filho é a mesma coisa. Quando você coloca limite num relacionamento com o filho, para educar o seu filho, você precisa saber que normas, elas são importantes para você e para a sua casa. Muitas vezes as coisas vão acontecendo dentro de uma família, vai acontecendo de qualquer jeito. Mas, sim, a gente vai deixando as coisas entrar e seguindo. E aí, quando comete algum erro, quando uma criança faz uma coisa errada, a gente se aborrece. Porque a gente acha que ela devia saber que não era aquilo que era para fazer. Mas ela é uma criança. Quem tem que dar direção é a gente. O problema é que nem a gente sabe aquilo que a gente quer, muitas vezes. Você não tem claro na sua mente o que são os valores que você quer para a sua casa. Por exemplo, você acha importante que as pessoas sentem a mesa para comer? Você acha importante que pelo menos uma refeição por dia todo mundo faça junto? Você acha importante ter hora para levantar e hora para acordar e hora para comer? São regras que têm que funcionar na sua casa. Eu não vou ditar as regras para a sua casa, mas cada um precisa saber o que é importante para si. Certo? E essas coisas precisam ser colocadas para uma criança. O problema é que, às vezes, quantas vezes pai e mãe reclamam assim? Eu já ouvi essa reclamação de mãe, muitas vezes. Meu filho, Elisabeth, quer ficar com o celular a madrugada inteira. E ele só tem 10 anos. Ela reclama porque o filho quer ficar com o celular de madrugada. Olha, não é o filho que tem que dizer, que tem que ter o bom senso de saber que horas que ele tem que desligar o celular. Essa parte não é para ele. Essa parte é para você que é pai, para você que é mãe. É a sua função. Você não pode jogar a sua função para o seu filho. Não é ele que tem que ter bom senso para dar limite para si mesmo. É você que tem que dar. Então, quem tem que estabelecer a hora de dormir, a hora de acordar, até que horas vai ficar no celular, é você. Você não pode esperar que ele descubra isso sozinho. Então, quando eu falo de ter clareza, eu estou falando disso. A gente tem que ter claro aquilo que a gente quer que funcione. E a gente tem que estabelecer essas tarefas. E é você quem tem que fazer isso. Você que tem que dizer que você não aceita mentira. Você que tem que dizer que para sair tem que avisar para onde está indo. Na casa de quem. Deixar o telefone dos colegas quando sair. A gente precisa deixar a coisa clara. Por quê? Porque às vezes você espera uma criança errar para corrigir na hora do erro. Então, por exemplo, você recebe uma visita na sua casa. Aí seu filho vem com aquele monte de brinquedo, entorna na sala, enquanto você está conversando com a visita. Aí você está conversando com a sua amiga, ele te interrompe o tempo todo para falar. Você fica fazendo cara feia. Você raspa a garganta. Você olha para ele daquele jeito. Quando você vê que não tem mais jeito. Você pega ele pelo braço, bota dentro do quarto. Porque você já cansou de passar vergonha diante da sua amiga. Mas você disse para ele como é que tem que funcionar quando você recebe uma pessoa. Você já disse. Olha, na minha época, quando eu era pequena. A gente sabia que se mãe tivesse com uma visita, a gente não podia entrar na sala. Eu não sei se você tem alguém aqui do meu tempo. Mas a gente não podia se intrometer em conversa de adulto. Hoje, as crianças entram no meio das conversas. Elas interferem em tudo. Elas pulam em cima do sofá. Elas fazem uma bagunça. E não tem respeito. Mas talvez você nunca tenha dito para ela. Olha, eu vou receber uma visita. E eu não quero que faça isso, isso e aquilo. Eu quero que você se comporte dessa ou dessa forma. Olha, aqui em casa, quando acontecer isso, tem que ser desse jeito. A casa é sua, as leis são suas, a norma é sua, você estabelece. Aí, a gente fica com muito medo da criança se aborrecer e achar que a gente está dizendo que a casa é da gente. Hoje, a gente não traumatiza não, porque a casa é sua mesmo. Um dia, ele vai fazer 21 anos, 19 anos, 20 anos e vai embora. Ele vai cuidar da vida dele, ele vai cuidar da casa dele. Quando casar, vai resolver as coisas do jeito dele, certo? Então, essa casa aí é sua, sim. Não tem problema nenhum você falar que é. Agora, o que a gente está falando aqui, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é você precisa sentar e estabelecer. O que que para você está certo? O que que para você está errado? O que que você aceita dentro da sua casa? O que que você não aceita? Você não vai aceitar, filho, sair com 14 anos e chegar de madrugada e chegar a hora que ele quiser. Então, você não pode esperar ele sair, voltar a hora que ele quiser, para depois você achar ruim, porque ele voltou. Você tem que estabelecer isso. Tudo tem que ser estabelecido. É como uma sociedade, é como qualquer coisa que tem um monte de gente junto, vivendo uma mesma situação. Se não estabelecer essas regras, se não estabelecer esses limites, as pessoas ultrapassam sem saber que está errado. E você não vai poder reclamar depois. Outra coisa importante, é você antecipar. Quantas vezes a gente ouve coisas como a gente falar assim, mães que falam assim, toda vez que chega visita na minha casa acontece isso. Toda vez que eu levo meu filho para o mercado, ele faz um show. Toda vez que eu levo meu filho para o parquinho, ele briga com algum coleguinho. Toda vez, você já falou isso? Toda vez? Pois é. Se você já disse, toda vez, isso significa que você conhece antecipadamente aquela situação. Se você conhece a situação, porque você vai esperar ela acontecer, para depois você reagir. Aí, na décima vez, seu filho está indo para o mercado e está chorando, porque ele quer biscoito, ele quer iogurte, ele quer um monte de coisa que você não estava pronta para comprar. Por que você sabe que uma coisa vai acontecer e você não avisa antes? Então, você vai para o mercado com ele, você senta e conversa. Olha, você quer ir para o mercado comigo? Tá. Então, para ir para o mercado comigo, eu vou te dar o direito de você escolher um biscoito que você quer. Ou, eu vou te deixar escolher um iogurte que você quer. Agora, aquilo que você me pedir e eu disser não, você aceite o meu não, caso contrário, você não volta comigo para o mercado mais. Se você pedir duas, três vezes e chorar, nem aquele biscoito e aquele iogurte que eu ia te dar, você vai ganhar. Estamos combinados? Isso é você prever uma coisa antes da coisa acontecer. Se toda vez acontece isso, você combina antes. Eu sempre ouvi essa frase do meu pai, combinado não sai caro. Se você combinou, ninguém vai poder reclamar. Mas, você precisa evitar que uma coisa aconteça. Para que você vai esperar um incêndio para você criar aquele clima enorme e desesperador? Ao invés de você esperar um incêndio para você apagar o fogo, evita um incêndio. Evita a situação difícil. Toda vez que eu recebo visita, meu filho fica na sala, fazendo, chamando atenção para poder desviar a minha atenção, porque ele quer a atenção toda para ele. Então, toda vez que você vai receber uma visita, chama ele, ó. Vou receber uma amiga. Enquanto eu estiver com ela, você vai brincar aqui, quietinho no seu quarto. Resolve as coisas, estabelece, combina, deixa claro antes daquilo acontecer. Isso é você deixar claro e isso é você evitar, antecipar uma situação. Outra coisa importante é a gente ter firmeza na hora de falar. Oh gente, esse ponto estraga tudo na hora de colocar limite. Porque essa firmeza, o que eu mais recebo de perguntas das pessoas no Instagram é isso. Eu falo, Elisabeth, ele não responde direito. Eu falo e não me atende. Eu falo dez vezes para ir tomar banho e não vai. Você sabe o que acontece? A gente, às vezes, não tem firmeza. A Bíblia diz, seja o vosso falar sim, sim e não, não. Porque o que passa disso vem do maligno. Quando o seu filho pede uma coisa para você, pensa antes de responder. Se você vai dizer sim, é sim. Se você vai dizer não, é não. Mas você, às vezes, se é pego numa situação que você não consegue resolver na hora aquilo que precisa. Se você for responder rápido, você vai se arrepender depois. Não custa nada. Se você pediu para sair, pediu para ir para uma festa, pediu para fazer alguma coisa extraordinária. Algo que não seja imediato ali, diga para a criança. Espera. Me dê um tempo. De noite eu te respondo. Amanhã eu respondo para você. Primeiro eu vou conversar com o seu pai. Primeiro eu vou conversar com a sua mãe. Enfim, me dá um tempo que depois eu respondo. O problema é que, às vezes, filho conhece o ponto fraco de pai e mãe. Aí ele sabe que se você, se te perseguir, você vai ficar querendo escapar daquela situação. Aí você vai responder rápido para escapar. A criança sabe. Todo filho conhece pai e mãe. Ele sabe qual é o ponto fraco. Ele sabe exatamente onde ele vai mexer com você. Então ele vai jogar com a pressa, com a afobação, com o estresse. Ele vai gritar, ele vai fazer qualquer coisa que ele consiga desestabilizar você. Se você precipita, alguém colocou aqui, Luciana, comunicação é a chave. Exatamente, comunicação é a chave. Tem criança que te confunde para você responder depressa. Pensa primeiro para você não tomar uma decisão precipitada, para você não ser levada por engano, para você não se arrepender depois. Às vezes você se precipita no não. Tem pai e mãe que é muito autoritário e quer bancar o mandão. Aí a criança pede uma coisa, nem pensa, fala assim, não, não deixo não. Mas não deixa por quê? Porque eu não quero. Por que que manda que sou eu? Por que sou eu que dou as ordens? Por que eu não estou com vontade? Certo? Uma vez eu contei aqui para vocês. Minha mãe, às vezes, ela falava isso. É não porque eu não quero. Não tinha explicação. E aí uma vez a gente queria ir para uma festa de 15 anos. E aí ela falou assim, não, vou deixar não. Mas é uma festa de 15 anos, se ela conhece a mãe da menina, por que que não pode? Não, porque eu não quero. Amanhã eu deixo. Nossa! A Bíblia fala para não despertar a ira, né? Filho tem que obedecer pai e mãe. Mas pai e mãe não podem despertar a ira de filho também. E a minha mãe falava assim, amanhã eu deixo. Mas gente, a festa de 15 anos é hoje. Ninguém vai adiar uma festa de 15 anos porque sua mãe não quer te deixar ir hoje. Então, quando você diz um não precipitado só para você botar banca, você às vezes se arrepende depois. E para não perder a autoridade, você acaba mantendo um não que você podia ter dito sim. Porque às vezes a gente precisa peneirar as coisas. Se você disser não o tempo inteiro, quando chegar uma coisa muito importante, o seu não já está cansativo porque o seu não deixa nada. Então, avalia aquilo que pode e aquilo que não pode. Primeiro, não precipita no autoritarismo só para dizer que você manda. Porque isso não é colocar limite. Ser mandão, ser autoritário, dizer que o poder está na sua mão só para garantir, para botar banca, não é assim. Isso não é autoridade. Isso é autoritarismo. E autoritarismo usa quem não tem autoridade. Quem tem autoridade pode ser manso, pode ser tranquilo, porque sabe aquilo que está falando, sabe aquilo que está dizendo. Então, outra coisa, você não pode precipitar no sim também. Se você precipita no sim para você ficar livre da criança, para você não se aborrecer, porque você está exausta, você está cansado. Para você poupar o seu tempo. Aí você diz sim logo, vai, vai. Depois você bota a sua cabeça para funcionar e fala assim, misericórdia, olha só o que eu fiz. Pronto. Aí você vai ter que voltar atrás. Isso é uma encrenca danada. A gente resolve isso com a maior facilidade. Quando você diz, não vou responder agora, depois eu te digo. Mas eu preciso da resposta agora. Se eu responder agora e precipitar, você pode perder. Então, coloca as coisas com tempo para você raciocinar e pensar nas consequências. Para você dizer o seu sim e ele ser sim e o seu não ser não. Então, outra coisa, que na hora de colocar limite, pegar muito, e isso eu vejo na maior parte das vezes, é o tom da sua voz. O tom com que a gente fala uma coisa, gente, faz toda a diferença. Olha, na maioria das vezes, principalmente a gente, enquanto mãe, a gente fala num tom arrastado. Sabe aquele tom de piedade? Meu filho, não faz isso não, meu filho. Pelo amor de Deus, não faz isso. Aquele, isso, quando você fala, meu filho, meu filho, você não está dando uma ordem. Você não está impondo limite. Você está fazendo um apelo. Você está pedindo pelo amor de Deus. E tem mães que fazem esse apelo com criança de dois, três anos de idade. Como se aquela criança tivesse que ter misericórdia dela enquanto mãe. Como se aquela criança tivesse que ter pena dela para facilitar o trabalho dela. Para poupar ela do esforço. Ô gente, a criança está no papel dela. Você, enquanto mãe, enquanto pai, eu, enquanto mãe. A gente é que não pode sair do papel da gente. Mas a gente fica apelando o filho para facilitar o nosso trabalho. Porque a gente não tem coragem de fazer ele direito. Não é assim que funciona? Aí você fala aquela voz arrastada. Menino, menino, larga isso, menino. Olha. Aí você fica naquele. Vou contar até três. Um. Dois. Dois e meio. Dois vírgula oito. Ô gente. A gente não quer colocar a coisa do jeito que precisa. Entendeu? É uma dificuldade nossa. Então, é isso que a gente precisa entender. Qual é o tom que você fala? De que jeito você fala para o seu filho? Você arrasta a voz. Você não está dando uma ordem. Sabe o que acontece? Ele sabe que o seu limite não chegou no ponto que deve chegar. Ele sabe que ele ainda pode apelar mais. Ele sabe que ele pode esticar mais. Menino, vai tomar seu banho, meu filho. Pelo amor de Deus. Esse tom, ele sabe que não precisa levantar para tomar o banho. Porque você não deu uma ordem. Você fez um apelo. E apelo, criança pode atender ou não. Qualquer um pode. Aí você reclama porque o seu filho não obedece. Você fala, meu filho, me ajuda, meu filho. Ajuda a mamãe, meu filho. Pelo amor de Deus. Gente. A gente pede, pelo amor de Deus, para a criança te ajudar. Ela não tem que te ajudar. Ela tem que te obedecer, não é te ajudar. Te ajudar porque você não está tendo coragem de dizer a coisa no tom certo. É agora que tem que ir. E pronto. O tom com que você fala. Vai dizer para o seu filho. Meu filho, para com isso, por favor. Exatamente. Por favor, meu filho. Não faz isso, não. Por favor, não faz isso com a mamãe, não. Olha, você fica num estágio, num estado tão fraco, tão frágil, que seu filho se sente o todo poderoso. Você é a própria fraqueza em pessoa. E aí você acha que você fazendo isso, você está respeitando ele? Não. Você está desrespeitando a si mesmo. Isso é desrespeito com a gente mesmo. E a gente não percebe isso. E quando a mãe fala com o filho assim. Olha, meu filho, o que você está fazendo com a mamãe. Olha como você está deixando a mamãe triste. Ô, gente, isso é chantagem. Certo? A gente não precisa de chantagem. Primeiro, quando você faz essa chantagem, olha o que você está fazendo com a mamãe. Você está dando um poder para o seu filho tão extraordinário que ele está sentindo um gigante e você é pequenininha. Você está ficando miudinha e ele está ficando grande. Se você ficar miudinha e seu filho ficar grande, não pensa que você está aumentando a autoestima dele, não. Você está deixando ele solitário. Você está deixando ele desamparado. Porque ele vai entender que ele não tem uma mãe, não tem um pai forte para proteger ele. Ele tem um pai e uma mãe muito mais frágil que ele. Então, não tenha medo de impor as coisas com um tom firme e seguro. Você se coloca fragilizada e seu filho fica desamparado. Ou então, quando você faz aquela chantagem emocional e diz, eu estou tão estressada, eu estou adoecendo. E quando a gente fala aquele monte de coisa que a gente costuma fazer, uma hora eu vou adoecer, eu vou ser internada, eu vou pedir um médico para me deixar um mês dentro do hospital. Eu quero ver como é que vocês vão dar conta dessa casa. Eu vou dar uma doida uma hora, eu vou sair, vou andar, vou andar, vou andar toda a vida e não vou voltar mais. É muito desespero, é muito caos, é muito pânico, é muito descontrole emocional. Por causa de uma ordem que a gente não tem força, equilíbrio para poder fazer. Não é assim que funciona? Pois é, eu cedo as pirraças do meu filho de cinco anos. Se você continuar cedendo as pirraças dele de cinco anos, quando ele tiver dez, acabou, querido. Você não domina ele mais, entendeu? Ele só tem cinco anos. Então, ele não tem que dirigir as coisas. Quem tem que dirigir é você. É o que eu falei agora. Se você deixar ele de cinco anos na direção da história, ele vai ficar completamente perdido. Porque dentro dele vai gerar uma ansiedade muito grande. Porque não tem ninguém para barrar. Não tem ninguém com força para dizer não. Se não tem ninguém com força para dizer não, ele não tem segurança em ninguém. Ele se sente só. Ele vira manipulador. Então, a gente não pode ficar apelando. Quando você faz chantagem emocional com uma criança e você fala que você está adoecendo, que você está estressando, que você está ficando careca, que você está cheia de ruga por causa dele. Quando você faz esse monte de coisa, quando você fala esse monte de coisa, que ele está acabando com você, que está acabando com a sua saúde. Olha, ou o seu filho não vai dar a mínima para o seu discurso, ou então ele vai acreditar e vai viver com o sentimento de culpa para o resto da vida, achando que você está acabando com ele. Eu lembro de uma história de uma menina, que a mãe dela dizia para ela assim, menina, você está acabando com a minha vida. Todo dia você destrói uns pouquinhos de tempo da minha vida. Um dia eu vou morrer e eu não quero você no meu enterro, porque se você estiver no meu enterro, você pode saber que eu venho puxar a tua perna de noite, fazer um escândalo. Era um teatro tão desnecessário, só que aquela menina, aquela criança, acreditava que a mãe, realmente, que ela estava acabando com a vida da mãe. Toda noite, até pelas voltas dos 15 anos de idade, essa menina ia no quarto da mãe dela, toda madrugada, botava o dedo no nariz dela para ver se ela estava respirando. Porque ela acreditava que ela estava matando a mãe dela aos poucos, sem necessidade, por causa de uma chantagem. Então, se a sua chantagem funcionar, a única coisa que você vai conseguir é colocar uma mochila de pedra nas costas do seu filho. A culpa, o peso da culpa, desnecessário. Aí tem mãe que fala assim, meu filho, se você chegar à tarde, você vai me encontrar infartada nessa sala, caída, esborrachada no chão. É um infarto qualquer hora. Ô amiga, meu amigo, você não vai infartar. E aí ele não vai acreditar em você, entendeu? Se você infartar, acontecer por acaso você infartar, ele vai acreditar. Mas ele vai passar o resto da vida dele penalizando ele mesmo, porque ele acabou com a sua vida. Você não quer nenhuma coisa nem outra, não é não? Então, o que a gente precisa fazer? Gente, existe uma criança desamparada dentro de cada um de nós. A gente tem que cuidar dessa criança. Nós precisamos cuidar desse desamparo que a gente tem dentro da gente. Precisamos cuidar do nosso emocional também. Pra que a gente possa aprender a ser uma pessoa mais forte. Que ter uma presença mais forte também. Tudo isso a gente conquista quando a gente conquista uma mudança em nós. Mas se a gente continuar frágil desse jeito, a gente não vai fortalecer essa geração. Se a gente continuar fragilizado, a gente vai fazer essa geração ser mais frágil do que a gente. E olha que no nosso tempo, na nossa infância, a gente podia ter tido a ausência de um monte de coisa. Não tinha brinquedo direito, não tinha iogurte, não tinha viagem, não tinha passeio, não tinha um monte de coisa que tem hoje. Mas olha, hoje os desafios são muito maiores do que era na infância da gente. Aquilo que a gente passava de dificuldade, dava pra lidar com isso. Os desafios de hoje são mais difíceis. Os que virão agora são muito mais difíceis. Então a gente tem que se fortalecer hoje pra gente capacitar essa geração pra enfrentar esses tempos difíceis. Porque se a gente não fizer isso, a gente tá desamparando uma geração pra um tempo que vai acabar com eles, vai desestruturá-los. Então, vamos cuidar da gente. Vamos fortalecer a gente mesmo. Quando você adquire essa firmeza e não tem medo de uma criança de 5 anos, não tem medo de uma criança de 3 anos, porque o que tá acontecendo é isso. A gente fica com medo da criança. Você tem medo de dizer uma palavra forte, porque agora ficou essa história de que não posso frustrar, não posso traumatizar. Misericórdia, gente, isso não traumatiza, não. Isso não frustra, não. E se frustrar, seu filho vai ter que aprender a lidar com frustração também. Tem frustração, ele vai ter a vida inteira. Não tem problema você fazer isso. Esse negócio de ficar todo cheio de dedo, não pode aborrecer, não pode entristecer, não pode frustrar, não pode isso, não pode aquilo. Vai virar um cristalzinho, qualquer coisa vai quebrar. Esse não é o objetivo. O objetivo é a gente fortalecer. Não é a gente tornar a criança mais frágil, mais frágil do que ela tá. Outra coisa que a gente faz de errado, quando a gente vai colocar limite, ou o pai falar da mãe, ou a mãe falar do pai, geralmente mãe fala muito isso. A mãe que tem medo de exercer essa autoridade, tem medo de ter essa presença forte com o filho, ela diz assim, olha, quando seu pai chegar, eu vou contar tudo pra ele. Você faz seu filho ter medo do pai, e você faz ele acreditar que você não tem moral nenhuma. Quando você fala, eu vou contar pro seu pai, quando ele chegar, você tá tirando totalmente a sua moral nessa história. Você tá perdendo totalmente a sua própria autoridade, você tá entregando de bandeja a sua autoridade. Por que você vai ter que esperar o pai chegar, pro pai dizer não? Se você pode dizer esse não. Do que você tem que pensar o seguinte? Do que você tem medo? Tá com medo do seu filho chorar? Não tem problema não, gente. Não tem problema ele chorar. Tá com medo dele ficar triste? Ele vai ficar triste agora, daqui a pouco ele melhora. Não tem problema não. Agora, ele vai ficar triste pro resto da vida, se ele crescer sem munição, se ele crescer sem estrutura emocional. Então não faça isso. Não ameace, não ameace contar pro pai dele quando ele chegar. Resolva você a situação. A autoridade é sua. Você pode fazer aquilo que o pai ia fazer quando ele chegasse. Tem gente que ainda fala assim, olha, não faz isso não, Deus vai castigar você, viu? Isso também não se faz. Quando você fala que Deus vai castigar por ele não fazer uma coisa, você tá apresentando Deus pro seu filho de uma forma totalmente deturpada. Você tá impedindo o seu filho de conhecer Deus pelo caminho certo. Ele tem que conhecer Deus pelo amor. E quando ele aprender a amar a Deus, ele vai ter temor de Deus a partir do amor, e não pelo medo primeiro. Então, não transfira nem pra Deus. Tem criança, tem mãe que também fala assim, ó, vou contar pro pastor, viu? Quando for pra igreja domingo, vou falar pro pastor tudo o que você fez. Gente, o pastor, ele não é autoridade dentro da sua casa. Ele é autoridade dentro da igreja. Mas ele não tem que educar teu filho e tua filha. O pastor não tem que impor as rédeas da sua casa. Se você faz isso, ao invés de você deixar o seu filho ter prazer pra ir pra igreja, conhecer o pastor como se fosse um pai amoroso, um amigo também, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele vai ver o pastor como alguém que vai saber os defeitos dele, que vai saber os erros que ele comete, que vai estar ali olhando pra ele, sabendo tudo o que ele fez, ele vai ter vergonha, ele vai ter medo, ele não vai querer ir pra igreja. Aí depois você quer que ele tenha prazer de ir pra igreja junto com você. Como se você botou medo do pastor? Então, o que a gente tá falando aqui, querido, é que a gente precisa assumir o nosso lugar. E outra coisa que a gente não deve fazer é gritar. Ô gente, às vezes tem pessoas que acham que elas vão conseguir autoridade no grito. Gente, tem casa que parece hospício. Porque um grita, o outro quer, o adolescente grita, o pai e a mãe quer gritar mais alto que ele, aí vai um gritando mais alto, mais alto, mais alto, daqui a pouquinho tem que pegar um megafone, entendeu? Porque não tem mais garganta pra falar tão alto. Aí vai precisar de um amplificador de som pra ver se os vizinhos todos sabem tudo o que acontece na sua casa. Porque não tem conversa, não tem diálogo, só tem grito. Não é uma disputa de quem fala mais alto. A autoridade não é aquele que tem a voz mais alta, mais grossa. Mas é aquele que tem mais firmeza. A autoridade é a sua. Então, não transforme a sua casa num hospício pra ficar disputa de quem é que vai gritar mais. E isso é sinal de descontrole. Quando uma criança percebe que ela te tirou do sério, quando ela faz alguma coisa e ela desestabilizou você, ela encontrou o caminho pra tirar o seu controle. Se você consegue respirar fundo diante de uma situação e entender o que ela tá fazendo, não é contra você. Ela tá fazendo aquilo que é o papel dela fazer enquanto criança, enquanto adolescente. Se você não se sentir desafiado, se você se mantiver no seu controle, você não vai descer no nível da criança. Porque tem pai e mãe que brigam com o adolescente que você não sabe quem é o adolescente na história, se você não estiver vendo. Porque a disputa, a briga e a confusão é tudo no mesmo nível. Você não vê um nível maior do pai e da mãe. Você não vê uma estrutura emocional a mais do pai e da mãe. Tudo igual. É todo mundo no mesmo descontrole. A mãe ou o pai acha que aquela criança tá desafiando ele, tá tirando ele do lugar de autoridade. Mãe querida, se a criança conseguiu desestabilizar você, então ela te tirou mesmo. E não vai ser no grito que você vai conquistar isso. Vai ser com o seu controle emocional. Vai ser com o seu equilíbrio. Vai ser com o seu tom baixo. Quer ver assustar uma criança é falar baixo. Você tá acostumada a gritar? Começa a falar baixo. Assusta mais do que qualquer grito. O seu grito é sinal de descontrole. O seu grito é sinal de que ela conseguiu desestabilizar você. Então, cuida do seu equilíbrio emocional e você vai conseguir colocar ordem nas coisas. Domínio próprio é aquilo que a gente precisa conquistar. Beleza, gente? Deus abençoe vocês. Olha, você que tá aqui no YouTube, deixa sua mensagem aí, deixa seu like, deixa seu comentário. Isso ajuda a plataforma a levar essa informação pra mais pessoas. Entender que a mensagem é importante. A mensagem é importante. Tchau. 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 Tchau.